Passa-se sozinha, passa-se de arras, vem-te ver aí Estás bem, mexe, sem nobre morir Bebes as certezas num copo de vinho E veis à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Pouco a pouco passou, faz-se vagabundo Dá-se a volta ao meio e assalta o mundo Diz-se do passado que está morrendo Bebes o alento num copo sem fundo E veis à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E é que tão bem-vindos nos oferecem leite É que se cansa e se é refeito Luta-se a portão que se leva a peito Bebes o alento num copo sem fundo E veis à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Depois vem que é só sucio e o corpo fracancha Olha-se grande e triste, há pouco sou banja Pensa o descanso, o futuro de pesancha A pão são dúvidas no mar de cerveja E veis à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E enfim, a escolha faz-se um desafio Enfrenta-se a vida da fria pavio Navega-se sem mar, sem vela ou navio Bebe-se a coragem, entende o copo vazio E veis à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E entre tanto tempo, vestes cinza da braça, de outra maré cheia, virar da maré faça, nasce um novo dia, no braço outra raça, brinda-se aos alores com o vinho da casa, e faz-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Olvidar, olvidar. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E agora, por força? Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL